Sejam bem-vindos! Repercute muito em todo o país esta notícia que o governo federal pretende ou estuda congelar aposentadorias acima de um salário mínimo. Como vocês podem ver, Bolsa Família, governo volta a falar em congelamento da aposentadoria para bancar programa. Isso ainda está repercutindo muito em todo o país. É claro que não poderíamos ser a favor, de jeito algum, congelar aposentadorias e pensões que recebem acima de um salário mínimo, nem congelar qualquer tipo de aposentadoria. Isto está fora de qualquer cogitação. Não vamos aceitar. Agora vejam esta matéria. O nome para substituir Paulo Guedes está mais perto do que parece. O ministro da economia dá sinais a cada dia de que seu ciclo se aproxima do fim. Na minha opinião, já vai tarde. Se for, já vai tarde. Este cidadão o que fez foi perseguir aposentados e pensionistas. Vejam bem. Durante dois anos, o que o senhor ministro Paulo Guedes fez para aposentados e pensionistas do país foi perseguir. Eu falei aqui já em vídeos anteriores e faço questão de repetir. O governo cometeu a maior covardia da história do Brasil com as viúvas do INSS. Quando tirou, pela reforma da Previdência no ano passado, está fazendo agora um ano esta reforma, quando tirou 40% das viúvas que vão pedir ou vão receber esta pensão. Na minha opinião, foi a maior covardia de todos os tempos. E agora a notícia. Essa história de que Paulo Guedes está sendo fritado, já vem de bastante tempo. Porém, de uns dias para cá, ela se intensificou. O ministro Paulo Guedes conseguiu desagradar gregos e troianos. Vejam que nem os investidores estão contentes com este ministro da economia. Muito menos aposentados e pensionistas e trabalhadores. O senhor ministro Paulo Guedes não é 10% do que ele pensa que é. Fora a sua arrogância e prepotência. Pandemia, atraso nas reformas, paralisia nas privatizações e ineficácia estatal estão entre os motivos que empurram o Brasil para a beira do abismo nas contas públicas. Toda esta conversa de liberalismo do senhor Paulo Guedes está indo por água abaixo. Governo está mais preocupado ou com tendência a populismo, que é o que dá votos. Governo foi eleito com a bandeira do liberalismo. O rombo é gigantesco e seus efeitos inevitáveis. Neste contexto, o ministro Paulo Guedes dá a cada dia mais sinais de que seu ciclo está chegando ao fim. Há quem acredite a permanência de Paulo Guedes, a dificuldade de encontrar um substituto que acalme o mercado. Os investidores como um todo. Mas já há um nome que é quase consenso, que é o presidente do Banco Central, doutor Roberto Campos Neto, para substituir Paulo Guedes. Também é um liberal. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, se afirma como uma das vozes mais lúcidas de Brasília. Liberal convicto, Roberto Campos Neto consegue atravessar a difícil ponte entre o ideal da teoria e o possível imposto pela realidade. Seja em relação à pandemia ou às contas do governo, Roberto Campos Neto pede passagem para protagonizar desafios maiores. Eu vou repetir o que eu já falei no começo do vídeo. Se o ministro Paulo Guedes for, para mim já vai tarde. Este cidadão em dois anos só fez perseguir, ou só faz perseguir, aposentados e pensionistas. Novamente à mesa, a proposta de congelamento de aposentadorias. Desta vez, as aposentadorias e pensões acima de um salário mínimo. Independentemente que seja um salário mínimo, que sejam dois, que sejam cinco, que seja o teto previdenciário, nós somos contra. Já perdemos muito, continuamos perdendo desde que nos aposentamos. E agora mais essa? Quer dizer, vai congelar aposentadorias e pensões, tirar um dinheiro que é do trabalhador, que foi colocado no INSS pelo trabalhador, para bancar programas sociais do governo federal. Não podemos aceitar, e não vamos aceitar, não ficaremos calados de maneira alguma. Se o governo federal pensou que nós ficaríamos calados, ele está totalmente equivocado. Tudo isso parte de uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição Federal. Vejam que, não se pode mudar o texto constitucional através de um projeto de lei, nem de uma medida provisória. É mais complexo. É preciso uma PEC, proposta de emenda à Constituição. Duas votações em cada casa legislativa. Esta reforma que houve na Previdência Social foi através de uma PEC, a PEC nº 6, que depois deu origem à emenda constitucional 103. A reforma da Previdência Social. E o que o governo está tentando fazer agora, novamente, é mudar o texto constitucional e mudar para pior. Quando se fala em mudanças, pensa-se sempre que mudanças são para melhor. Nem sempre. A mudança pode ser também para pior. Esta mudança é para pior, porque tira direitos. O relator desta PEC, desta proposta de emenda à Constituição, é este cidadão que vocês estão vendo aqui, mostrando aos amigos do Acre que este é o cidadão que quer congelar as suas aposentadorias e pensões. É necessário que o povo do Acre fique sabendo quem são os responsáveis por tudo isso. O relator desta PEC é o senador do MDB do Acre, Márcio Bittar. De acordo com ele, o presidente Jair Bolsonaro deu carta branca para ele criar o reino da cidadã. Mesmo tendo afirmado para toda a nação que durante o seu governo, até 2022, não se falava mais em renda Brasil. Dois dias após, não cumpriu a palavra e aí está. Novamente, tenta-se congelar aposentadorias e pensões. E nós, os aposentados deste país, aposentados e pensionistas, não vamos aceitar. Não vamos aceitar de maneira alguma. Então, se puderem, compartilhem este vídeo para que mais pessoas possam saber o que é que o governo federal está tentando fazer com os aposentados e pensionistas deste país. Vejam que, desde 2019, nós não tivemos mais o ganho real nas aposentadorias e pensões, tampouco para o salário mínimo. Nos tiraram a reposição do PIB de dois anos antes. só ficou o INPC do ano anterior. É uma perda e perda grande. Agora, querem congelar aposentadorias e pensões. Nós não vamos aceitar. E eu não acredito, sinceramente, eu não acredito que nenhum aposentado e pensionista que tiver o seu salário congelado por este governo vá dar o seu voto em 2021, porque aí seria demais. Aí seria corroborar. Seria agradecer tudo de ruim que está sendo feito contra nós. Então, esta é a informação ou a notícia que circula. O senhor ministro da economia, Paulo Guedes, já vem sendo fritado há bastante tempo. O pensamento liberal de Paulo Guedes, pelo menos até agora, não conseguiu ou conseguiu desagradar gregos e troianos. Em uma reunião, se não me engano, na Câmara dos Deputados, um deputado disse para ele, o senhor é uma tchutchuca com os empresários e um leão contra os idosos, contra os aposentados e pensionistas. e eu assino em baixo. Hoje é a sexta-feira, dia 27 de novembro de 2020. Muito obrigado a todos. e eu assino a sexta-feira, dia 27 de novembro de 2020. o senhor